Ali, ali agora não tem nada, ali você desce, passa uma foto, dá de um apoio e vai, do outro lado, na carona, vai, é de uma firma, linda, 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 não tem nada de carona, não. Depois me erraram um discípulo lá fora, assim, ó. É o mesmo caminho, vai pra lá, o outro olho vai pra cá. Já vai entrar essa casa, vai passar certo. Só não existe mais essa casa. Essa casa já morreu a frente. Sim, mas eu não tô falando da casa. Eu nem conhecia essa casa, eu nem conhecia. Nossa senhora! Eu não conhecia os box que morou ali. Eu não conhecia os box que moram ali. Carlinhos, sabe que ele só foi a casa. Você quer que a casa do box esteja em pé ainda? Porém, qual o problema? A casa do box esteja em pé? Você ali já quer saber? Pra ir pra aquele lado... Eu tô falando que tem a estrada que passa a casa, tem quase... Pois é, mas a casa do box esteja em pé tem 200 mil anos. Tá lá em pé. A casa do box esteja em pé. A casa do box esteja em pé. A casa do box esteja em pé. Tá lá em pé. Tá em pé. Tá em pé. A casa do box esteja em pé. A da frente está, moleque. Aquela casa do box esteja em pé. Aquela casa do box esteja em pé. Aquela casa do box esteja em pé. A casa do box esteja em pé. Eu era de menino hoje em pé. A gente desmachou tudo. Não voltou. Tudo de stucke. Era de stucke. Agora é de tijolo. Presta atenção, Jorge. É, mas aquela casa não tem, a casa tem mais de 40 anos, aquela casa lá. Sim, mas ele foi ali certo. Pois é, mas eu nasci no dia, era de estupro. Tem mais de 40 anos, né? Porque a casa tinha lá no círculo, no círculo, deve ser o círculo, para ir lá, era a realidade do box.